Música 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 Ai ai meu, tem coisas antigas, antigas Tem um uma arrozinha aqui embaixo Acho que é aquela ali, quando morria o pessoal lá a gente enchia daquelas flores, que cheiro Que flor é essa? É aquela ali Acho que é aquela ali Uma que é Branca e com os negocinhos vermelhos Coloca uns ramos Bem cheirosa É a Santa Bárbara que a gente chama aqui Dá uma azeitoninha pequena assim amarela É, é, isso mesmo A avó das meninas todo mundo que morria lá era que fazia mortalha Ah é? Como que era a mortalha? É assim, eu comprava um pano branco e fazia aquela mortalha comprida assim de manga comprida É como se fosse um um vestidão assim? Um vestidão, é, que fosse um vestidão e pegava depois uma tira assim e ela fazia o lencinho e uma rala na cabeça da moça Tanto pra homem quanto pra mulher? Não, pra mulher ela fazia diferente Ela fazia a camisa e a calça Pra homem Pra mulher era mortalha Era mortalha Passava a noite toda ela costurando aquela mortalha e lá fazia, lá ainda forrava fazia o caixão em casa É isso que eu ia perguntar É, fazia o caixão em casa Enquanto as mulheres estavam lá fazendo a mortalha outros estavam, os homens estavam fazendo o caixão de madeira, depois forrava Que trabalho, viu? E tinha que ser, não tinha muita morte E tinha da morte Depois que morria E outros, estavam lá matando carneiro pra fazer comida, pra dar pro pessoal aula e café a noite toda Ah, porque ficava a noite inteira velando É, ficava a noite inteira velando E cantando e rezando Pronto, lembra de alguma? Ainda não Ainda não Eu dormia muito, nossa Dormia demais, né amor? Nos velórios? Lá até os velórios eram animados Todo mundo rezando e comendo Mas tinha pensou matar carneiro no dia do dia O morto aí, o pessoal fazendo matando carneiro pra fazer aquelas toneladas de carne pra dar pro pessoal Era quase uma festa, né? Bebia o que? Fingas Quem queria aquelas garrafadas Bebia Ou então quem queria café com bolacha Mas que garrafada era essa? O que que tinha na garrafada? Finga com losna Com planta Com arruda Tinha aquelas garrafadas Nossa, é estranho, né? Não, eu acho legal É? Uma vez eu fui na Índia no enterro O povo dançava Tocava música Aí era estranho mesmo É, dançava igual se fosse escola de samba É, credo E depois chegava lá e jogava numa fogueira e botava fogo E saia aquele cheiro de churrasco Verdade E não tinha ninguém triste assim Sei, sei Mas também na Bahia não Porque Eles conversavam tanto Rezavam a noite toda Que tomele café, que tomele café E chá Carmezinho de novo As outras pessoas que vinham de longe Muita comida Muita comida Tinha que dar comida mesmo E a garotada aproveitava pra queirar, né? Também As meninas procurando as meninas Aqui, no dia que o seu filho morreu A gente fez cachorro quente a noite inteirinha É? É, deu café pro povo Ele que pediu isso, né? Ele que pediu Por que foi velado aqui? Foi Ele pediu pra ficar velando na sala Na sala Ele pediu pra ser velado aqui Daí que eu falei assim Mas como Que vai ser velado aqui? Ele falou assim Por A Dona Maria também Que foi velado aqui Mas você é tão grande, velho Como que vai ser velado aqui? Ele falou assim Ah Eu Tira a televisão Tira o sofá E põe eu aqui Eu quero sair daqui Daí eu fiz isso Ficou aí a noite toda E o povo cantando E ele queria que cantasse aquela música Aquela cantilinha Mãezinha do céu Ele me pediu pra quando cantar Quando ele morrer Essa aí, você sabe? Essa aí eu sei Mãezinha do céu eu sei Você consegue cantar agora? Consigo, né? Sem desabar Sem desabar Eu vou pro... Que eu acho que desabou, né? Ontem eu desabei Vai lá então Fecha os olhos e conecta Respira fundo Respira fundo Respira fundo, é Deixa eu beber água É, você gosta de beber água, né? Pra cantar? É, não Ah tá Pra nem pagar a grata Pra nem pagar a grata Oxe Olha Não Eu pego aqui mesmo, Adriana Obrigada Eu pego aqui mesmo E ele pedia Ele adorava essa música Não sei porque Ele dizia assim Que era a música A mãe dele cantava Quando eu ia pro ele Pra dormir Eu digo Mas se a grande Era pequenininha Como você lembra? Ela cantava pros outros Os outros mais novos, né? Os mais novos É E a gente ia vendo Que ela cantava Pra gente dormir E eu cantei Eu falei pras irmãs dele Canta isso aí Que ele pediu É pra minha filha cantar É pra minha filha cantar Hã? Minha filha cantar Nossa Oba, a Alexandrina vai cantar Ah, a Alexandrina Você tá cozinhando Nossa, que pensava Hã? É forte, é Muito sim Tá aqui, a Alexandrina Aqui atrás Eu sou mesmo Olha lá Dá poção mágica pra ela cantar Dá Uma só suber Ai 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 Eu quero sentar aí A gente volta Sentindo esse cheiro Não vai comer Hum Bom Como eu Sou muito Coadinha Eu vou guardar um pouco Pra dar pra uma pessoa Que não pediu Porque Já tá amolecendo o coração? Não Sim Não, não tá amolecendo Mas Nunca endureceu Eu acho que ele nunca endureceu esse coração Viu? Quando ele endurecer É porque já tá pronto pra ir pra debaixo da terra Hã? Ele sacode de sábado quando desce E irrita É Na hora assim Solta os cachorros Mas depois A gente vê a situação, né? Sim E aí Graças a Deus te peço Pois é Eu sou assim Eu sou assim Eu sou explosiva Sou igual uma bomba Mas depois Uma bomba Amor das que descem eu sou É Não, mas é que ela é muito boa É muito Na maior parte do tempo ela é boa Amém Só em alguns momentos É Alguns momentos eu estouro Mas depois eu digo Pela situação que a gente vê depois, né? Vamos cantar, Miguel Então vamos Eu vou cantar Mãezinha dos céus Eu não sei rezar Eu só sei dizer Quero te amar Azul é seu manto Branco é seu véu Mãezinha eu quero te ver lá no céu Mãezinha eu quero te ver lá no céu Mãezinha do céu Mãezinha do céu Mãezinha do céu Eu não sei rezar Mãezinha do céu Jeus é teu filho Mãezinha do céu Mãezinha do céu lá no céu, mãezinha eu quero te ver lá no céu, tá bom Chico, senão eu vou começar a desmontar, eu já tô começando aqui a desmontar já, ai Chico, lindo, ó Chico, eu tô falando, ó Chico, quando você for embora lá pra sua casa, você não demora muito em voltar aqui, não, o povo tá pensando que eu vou parar, mas eles não entenderam, é, eles não entenderam, entenderam que eu vou voltar aqui pra filmar já, nossa, Deus me ajudado, ele não pode parar agora não, você sabe que um, eu tenho um monte de sobrinha em São Paulo, e elas descobriram que eu tô fazendo isso aqui, sim, aí mandaram mensagem pra Loi, eu acho que eu comecei a desmontar, ó, é, eu fico, tá meio molhadinho, né, A Alessandrina, a Alessandrina é boba, o coração dela devia ser mais duro A Alessandrina, 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 a Alessandrina Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal